E chegou a hora do mata-mata na Copa do Trabalhador. Em sua primeira batalha, a Redenção enfrentou uma pedreira e uma muralha pelo caminho. O time do Gazeiros, que também entrou em campo para lutar pela sua classificação. O Ricardinho é o camisa 10 do Gazeiros e também o jogador mais perigoso de sua equipe. Nesse lance, ele se colocou bem e assustou a Redenção. E se o Ricardinho é o homem mais perigoso no ataque, na defesa, o goleiro Júnior mostrava ser páreo duro à Redenção. Olha só, ótima defesa na cobrança de falta de Rubens. Enquanto isso, Léo tentou surpreender a defesa e nessa jogada quase abriu o placar, olha só. O time do Gazeiros não se intimidou com o favoritismo da Redenção. Em cobrança de falta, Ricardo Melo levou muito perigo à meta do goleiro Lucas. No segundo tempo, a Redenção voltou mais faminta pelo gol. Na jogada de Léo Paraíba, por muito pouco, o placar não é aberto na ABB. Agora a chance foi do Zé Alberto, que tentou com um toque sutil, mas Thiago mandou para escanteio. E quanto mais a Redenção pressionava, mais o goleirão Júnior brilhava. Agora Diego mandou uma pancada e o goleiro fez milagre para salvar os Gazeiros. O Ricardinho teve a bola do jogo nos pés. Ele estava livre, rapaz, mas o goleirão Lucas salvou a Redenção com a ponta dos dedos. Mais uma boa chance do Gazeiros. Agora Ricardinho deu passe e Carlos André não conseguiu mandar para a rede. A essa altura, o empate parecia consumado, pois Léo Paraíba, o grande artilheiro, não chegou a tempo de marcar nesse lance aí. Com uma bela atuação, o goleiro Júnior, fraudado, ia garantindo um empate valioso para os Gazeiros. Olha só que linda defesa na finalização do Pelé. O paredão dos Gazeiros ia se consagrando na partida e está aí mais uma boa defesa. Para vencer o goleiro do Gazeiro, só mesmo a finalização perfeita. E foi isso que o garoto Juan Schneider fez para abrir o placar na ABB. Redenção 1x0. O Carlos André teve boa arrancada pela direita, deu passe na medida para o Hudson, que mandou a chance do empate para muito longe. Que é isso, meu garoto? Léo Paraíba teve a chance de fazer o gol do Alívio para a redenção. E adivinha, mais uma vez, Júnior, o fraudado, fez ótima defesa. Aí os defensores da redenção resolveram ir ao ataque e não é que deu certo, rapaz. Na tabelinha com o da Silva, Josimar, como exímio atacante, ampliou a vantagem da redenção. 2x0. E a vantagem do time vermelho poderia ter sido maior é que o Riquelme não acreditou na jogada do Schneider. E terminou assim na ABB. Em um confronto equilibrado, o Gazeiro se manteve vivo para o jogo da volta. Sabíamos que ia ser difícil. Hoje não deu, mas tem um jogo de volta. Tentar é impossível, né? Porque eles têm um placar vantagem de 2x0. É difícil, mas nada é impossível para Deus. Já a redenção abriu boa vantagem, mas não pode vacilar porque ainda não tem nada decidido. Jogo muito truncado. A equipe muito bem qualificada, os Gazeiros. Temos que estava bastante truncado. O professor pediu muita movimentação da gente. E graças a Deus consegui movimentar bem. Meu parceiro me ajudando a fazer esse gol. E nós saímos com o resultado positivo no dia de hoje. Oferecimento, Lacerda Cunha Distribuidora de Cimento, TXC Moda Masculina e Feminina, On Cabo Telefonia e Internet e Fran Joias. Eternize seu amor com nossas joias.